Olá, bem-vindos ao 2º vídeo. Hoje vamos trabalhar para as nossas mães. Fiquem atentos às próximas dicas que vos vou dar. Até já! Hoje estamos 3 dicas fáceis de fazerem em casa. Uma coroa de flores secas, que vocês forem na porta de casa, ou por mesmo na parede. Uma campanela de flores secas. As flores secas estão muito em tendência. Recebi muitas mensagens vossas, perguntarem onde poderão arranjar flores secas. Podem me contactar, eu posso mandar para qualquer zona do país. Ou então, por haver aqueles ramos que vocês têm em casa, com o marido de eu. Podem mesmo usá-los para dar uma nova vida a essas flores que têm para casa. E por fim, um marcador de pratos. Fácil de fazer. Por isso, vamos à coroa. Para a coroa decorativa, vamos precisar dos seguintes elementos. Forças secas, tesoura, o arame, fio de algodão e uma base rotonda. Isto aqui comprei numa loja de ciclos de florista. Mas quem não conseguir arranjar, vamos precisar de um cabide. Vamos fazer então a coroa com o cabide. Para isso, vamos precisar de um cabide básico. Vamos desenformá-lo e fazer com que ele fique redondo. Está mais ou menos uma coroa. Isto aqui vai ser a nossa base. Ok? Pronto. Vamos agora fazer aqui dois raminhos de flor. O que é que vamos fazer? Vamos então fazer apenas dois raminhos pequeninos, com flores secas, para amarrarmos aqui à coroa. Vocês pegam a flor que não peguem para casa. Utilizem sempre o arame para amarrar aqui as flores. Aqui há duas formas fáceis de decorar a coroa. Vocês podem fazer vários raminhos assim soltos e depois amarrá-los com o arame. Já o que eu vou dizer? O que é? Vou prender aqui o primeiro ramo. Sempre com a coroa. Um pouquinho. Lá. Aqui está. Eu aqui utilizei apenas dois raminhos. Ok? Mas há uma dica tão bem fácil de fazer. Ou seja, que é sempre com o fio e arame. Vamos dar aqui uma volta. Aqui. Já está preso. E agora vamos utilizar as mesmas retores. E vamos envolver sempre o fio. Ok? Em vez de estarmos a fazer os montinhos de flor, vamos sempre usar o mesmo fio sem o tirarmos da coroa por aqui. Bem, então, agora aqui só buscar estas caninhas de lembra dos secos. Aqui é um remanso que é para vocês verem. Estou remanado esta dica. Pronto. Aqui está. Só descer aqui esta pontinha. Esta aqui é a coroa. E agora com o fio de algodão vamos tapar aqui estes arames para não se denotarem. Está bem? Bora lá, então. Vocês que não podem interessar, como vos expliquei, na questão de todas as argolas, eu aqui vou apenas dar aqui umas notinhas e dar um fio. E dar um nó apenas com este fio. Aqui está. Está bem? Aqui está. Aqui podem usar qualquer fio de qualquer cor. Se precisarem de ajuda em relação às flores secas e preservadas, podem mandar mensagem para o Instagram Vida Rosa. Estou por lá para vos ajudar. Eu cortei. Fica mais. Vamos já dar-lhe o sorteio. Pronto. Já está. É só colocar isto na parede. Ou na porta de casa. Vamos então agora fazer aqui a campânula. Campânula. Básica, sem nada. Pasta de moldar. Uma tesoura e flores secas. Vamos lá então. Pegar a pasta de moldar. Vamos fazer aqui uma pequena bolinha. Vamos aquecer bem isto. Consegui encontrar a pasta de moldar. Numa papelaria. Já está. Na base da campânula ou da cúpula. Vamos fazer agora aqui um montinho. E quanto mais tocho, mais bonito fica. Não se ponham aí com muitas perfeições. Mais ou menos. Se por que. Mais ou menos. Esta ideia. Aqui é nada. Vou mostrar. Sim por nós. E pronto. Agora vamos a montar o nosso jardim. Por isso. Vou buscar aqui umas pontinhas pequeninas. Um. 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 E agora em plano mais fechado. Vamos ver que não é preciso de nenhuma ciência... Seis, o que é? O que é? O que é? E, antes que já estava, vou colocar agora a base de vidro para ver o tamanho das flores, se é preciso cortar ou não a nível de pé, acho que não é necessário, ok? Já está. Podem-se divertir em família, as crianças podem ajudar a amassar a massa, sempre com os pés por perto. E pronto, aqui está a campândula ou a cúpula de flores secas feitada. E esta é a última dica do dia de hoje. Um marcador de pratos, para isso vamos precisar de tecido, que vocês tenham para ir para casa. Este aqui é a madeira, mas vocês podem também fazer o recortante com um cartão duro, que tenham para ir para casa. E vamos também precisar de uma máquina de costura e de um bocado de elástico. Isto aqui é muito fácil. Com o tecido fazem um círculo maior que a própria base. Na máquina de costura aplicam o elástico, vai ficar mais ou menos com este género. Parece uma touca de banho, mas não é. Depois, com o cartão ou com a placa de madeira, é só cobrir. Vocês podem fazer isto aqui com vários tipos de tecido e ficam com os marcadores únicos para a vossa casa. E já está. Fácil. Aqui já tinha as coisas adiantadas. Mas pronto. Está aqui a dica. Vamos montar a mesa? Para lá. Para montar a mesa, a campanela. Pronto. Temos aqui uma mesa cheia de amor, feita por vocês. Temos aqui os carciçais feitos no último vídeo. Com diferentes velas, com diferentes brasquinhos, garrafinhas. As campanelas. O marcador de pratos. As argolas de guardanapo. E pronto. Temos aqui uma mesa cheia de amor. Estas foram as dicas de hoje. Não se esqueçam de uma coisa. A dica mais importante é fazer tudo com o máximo amor que vocês têm pela pessoa. Hoje, o dia do Inspirado na Rosa, minha mãe. Agora, não se esqueçam de subscrever o canal do Youtube da Cofidis. Fazer estas dicas em casa. Identificarem, pelo menos, as vossas redes sociais. Por fim da Rosa. E utilizarem o hashtag Cofidis.etone. Fica à vossa espera. Alguma dúvida que têm no Instagram, por fim da Rosa. E bons trabalhos. Até já. Tchau.